A ideia dessa live é que eu relembro algumas canções, músicas que eu cantei há muito tempo atrás, quando eu comecei a tocar, assim, claro, atendendo alguns pedidos de vocês. Então essa live é uma live, é bem livre, assim, é o que vocês quiserem pedir de música, se eu souber eu vou tocar, além das minhas músicas, das minhas versões. Mas tem uma música que eu tava relembrando agora, enquanto eu afinava a viola, que eu cantei muito, um clássico aí, da viola. Meus pensamentos tomam formas e viajo, Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, ah, ah Tô indo agora pra um lugar doido meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar para o meu inconsciente de maneira natural Pois este mundo sou eu Ah, 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 ah Tô indo agora pra um lugar doido meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio 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 Vou fazer uma versão da Tocando em Frente Que eu costumo fazer nos shows Que é diferente daquela versão original Que é um pouco mais lenta E eu faço ela num shotzinho Então vou fazer pra vocês Som do Renato Teixeira E do Almir Sáter Eu ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar Preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar Preciso paz Pra poder sorrir Preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar Preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Espero que vocês estejam gostando Que o som esteja bom Quero dizer que é o seguinte Eu estou gravando também O meu equipamento Estou gravando com a minha câmera Estou gravando também aqui Com o meu microfone Minhas coisas Então depois Pra quem não conseguir assistir Essa live Eu vou disponibilizar No Youtube E no Instagram Beleza? Mandar um abraço aí Pro meu amigo Luiz Salgado Minas Gerais Violeiro bom Faz parte comigo Do projeto 4 cantos Dá mais uma afinadinha Na viola aqui Luiz Salgado sabe Que viola demora Pra afinar Às vezes afina Fazer uma canção Que se chama Flores de Setembro Sei que sou imperfeito E carrego junto com meus defeitos Esta vontade Fazer uma canção Faço e me desfaço Faço e me desfaço Pra ser a causa Do seu agrado E me descubro Irresponsável Seu ator E o medo me faz pequeno Será que o fim justifica o meio E será que existe Um jeito de lhe mostrar O bem que seu amor pode me dar O bem que seu amor pode me dar Ao meu coração Ao meu coração E vem chegando as flores de setembro E a cor vai invadindo Com grande satisfação E toda essa distância E toda essa distância nos abraça Meu amor não é não Quem sabe canta em casa E vem chegando as flores de setembro E toda essa distância nos abraça Meu amor não é não E vem chegando as flores de setembro E a cor vai invadindo Com grande satisfação E toda essa distância nos abraça Mas ainda é um abraço Meu amor não é não O Anselmo está perguntando Se eu uso algum software de edição para gravações Eu faço sim Anselmo Eu uso dois na verdade Eu uso o Logic Pro Para gravar o áudio E para o vídeo Eu uso um chamado Premiere E o bacana é isso Que dá para fazer Principalmente agora na quarentena Não dá para estar com todo mundo Trazer Vem para casa vamos gravar Não dá para ser assim Então eu tenho uma estrutura Que eu consigo gravar sozinho A minha ideia até desse curso Para ensinar as pessoas A gravarem seus conteúdos É justamente para isso Mas deixa aí nos comentários Se vocês gostariam Se esse curso seria interessante para vocês Mandar um abraço para o Pedro Campos Produtor Queridão Para a Flávia também De Cuiabá Nalu Fernandes Number Que bom ter você aqui Então o Furquim perguntou Como eu faria Como eu faço para gravar Messias Vou comprar minha viola E estudar seu curso Opa Te esperando Todo violeiro É bem vindo Sempre O Anderson está falando É o Premiere da Adobe Isso mesmo Premiere da Adobe E uma coisa interessante Que é o seguinte Você não precisa ser um técnico genial Para gravar áudio Nem um técnico genial Para gravar vídeo Nem um editor É genial O importante é você saber As ferramentas básicas Para conseguir gravar Mas eu vou atender um pedido agora A Nalu pediu para eu fazer Saga Saga é uma música do meu primeiro disco Então olha só para vocês verem Para vocês entenderem Eu vou tocar Eu vou fazer só a base na viola Quando eu postar depois No Instagram E no Youtube Vocês vão ver Que eu vou ter gravado um solo por cima Então fazer a Saga Um, dois, três, quatro A lua, a lua, o vento Ventou a saudade Pra longe daqui Vou riscando de espora Nas trilhas do mundo Na saga rumo a mim Nas esquinas da vida Planto sementes que trago A do meu sertão E a cada tropeço eu aprendo E carrego a lembrança Nos calos da mão Nesse pado violado de mágoa Eu uso a viola pra remediar Ainda tenho no rosto O riso sereno Daquele que sabe aceitar Esse riso cheio de vazio É o mesmo da primeira decepção E que espero ansioso O momento da massa Do povo comeu do meu pão Todo esse mistério Que se vê no ar Só meu Deus do céu Me faz acreditar O que eu faço Da viola meu trabalho Dos teus olhos meu abrigo Minha vida em processão O uso de maneira absurda Os acordes mais perfeitos Os acordes mais perfeitos Pra tamanha imperfeição Eu faço da viola meu trabalho Dos teus olhos meu abrigo Minha vida em processão O uso de maneira absurda Os acordes mais perfeitos Pra tamanha imperfeição A prosa prosou O verso versou a saudade Que brota de mim Vou riscando de espora Nas trilhas do mundo Na saga rumo a mim Nas esquinas da vida Planto sementes Que trago lá no meu sertão E a cada tropeço Eu aprendo e carrego A lembrança nos calos da mão Todo esse mistério Que se vê no ar Só meu Deus do céu Me faz acreditar O que eu faço Da viola meu trabalho Dos teus olhos meu abrigo Minha vida em processão O uso de maneira absurda Os acordes mais perfeitos Pra tamanha imperfeição Eu faço da viola meu trabalho Dos teus olhos meu abrigo Minha vida em processão O uso de maneira absurda Os acordes mais perfeitos Pra tamanha imperfeição Gente, o seguinte Quero aproveitar e dar uma notícia Em primeira mão aí pra vocês Que é o seguinte Vou lançar uma nova música Em breve Uma música não é inédita Mas é uma música que eu gravei Com a participação do meu amigo Rodrigo Zank Uma música que já faz parte Do repertório do Quatro Cantos Se chama Bons Amigos Amanhã eu já vou deixar Aliás, hoje Acabando aqui essa live Eu já vou deixar Na minha bio Ou se você estiver vendo Esse vídeo pelo YouTube Vou deixar o link na descrição Pra que você faça O pré-save da música Por que é importante O pré-save da música? Se você ouve Spotify Ou iTunes Deezer Tudo isso O importante é que Quando você faz O pré-save Da música Você está dizendo Lá para o sistema Do Spotify Que a música é relevante Que você quer ouvir essa música Então A gravação ficou linda Com o Rodrigo Zank A gente fez um videoclipe Ficou lindão Então é isso Não se esqueçam depois De ir na minha bio Eu vou colocar lá o link Daí vocês já fazem O pré-save Pra quando sair Em todas as redes Se eu não me engano Acho que é dia 28 Que vai sair Mas aí vocês já Salvem a música Que Isso vai ser Muito importante aí Pra essa música Chegar Ao maior número de pessoas Possível Beleza Eu vou fazer um trechinho Então Do Bons Amigos Aqui O Furquim está dizendo Aqui Que a gente tocou No Senhor Brasil É verdade Quatro cantos A gente fez O programa Senhor Brasil Tocamos essa música Uma música linda É do Nilson Ribeiro Eu vou fazer aqui Um trechinho Pra vocês Trechinho não Faz a inteira E daí vai ser A mesma coisa Vocês vão ver Que eu vou tocar agora Só a base Mas quando eu Colocar No Youtube Depois vocês vão ver Que eu vou colocar Um solo de viola Em cima E vai ficar muito bacana Beleza Mandar um abraço Também Pra Isa Pra Belinha Isa Tinoco Pernambucana Mas que está morando Em Sampa Agora né Que bacana Então vai lá Fazer Bons Amigos Um Dois 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 É sempre bom É sempre bom festejar Uma tristeza Uma tristeza Chega Com bons amigos Ao nosso redor Fica mais fácil sonhar Um caos Um caos acontecido Uma lembrança tola De um tempo esquecido E mais um gole Daquela boa Que alguém trouxe Da Gerais Um brinde A alegria Um novo segredo A velha pescaria E a viola Ainda é cedo Fica mais um pouco Canta um pouco mais E a vida vai sem pressa Num carro de boi Poesias e promessas E o tempo se foi Um abraço apertado E o rumo da conversa A gente vê depois E a vida vai sem pressa Num carro de boi Poesias e promessas E o tempo se foi Outro encontro Marcado E o rumo da conversa A gente vê depois Ei! Um caos acontecido Uma lembrança tola De um tempo esquecido E mais um gole Daquela boa Que alguém trouxe Da Gerais Um brinde A alegria Um novo segredo A velha pescaria E a viola Ainda é cedo Fica mais um pouco Canta um pouco mais E a vida vai sem pressa Num carro de boi Poesias e promessas E o tempo se foi Um abraço apertado E o rumo da conversa A gente vê depois E a vida vai sem pressa Num carro de boi Poesias e promessas E o tempo se foi Outro encontro Marcado E o rumo da conversa A gente vê depois É sempre bom Festejar E partilhar emoções Com bons amigos Ao nosso redor A vida é sempre melhor Bons amigos Música de Nilson Ribeiro É uma ódio e amizade Uma homenagem A todos os amigos Pediram aqui pra eu tocar um trechinho Do som do Dark Straits Olha só Pra quem não sabe Eu gravei Um disco Chamado Rock Aipira Volume 1 É um disco Que eu adoro Tenho muito orgulho De ter feito Porque me remete A minha Adolescência Tempo de ouvir rock E eu gravei Várias músicas Tem um mosquito aqui Que tá me enchendo o saco E vou fazer um trechinho Então Do Dark Straits Pra vocês Beleza? Vocês continuam me ouvindo bem Né? Bora lá Mandar um abraço aí Pra galera Que já tá no curso Viola Sem Fronteiras Tá aprendendo aí Fico muito feliz De ter vocês aí São mais de Mil duzentos alunos E aprendendo a tocar viola Compartilhando experiências Isso é bom demais Pediram aí Eu vou fazer só um trechinho Aqui De uma De uma outra Dark Straits Que pediram Que é essa aqui Eu vou fazer só um trechinho Não me safá Porra Descobos Um De uma outra Em Teste Que é que Que é isso Uma outra De uma outra Outra Teste Que é Amém. 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 Valeu. Agora tá chegando um monte de mosquito aqui e tá ficando difícil, viu? Vamos ver mais as perguntas aqui. O som tá bom, que legal. Qualquer hora faz um vídeo mostrando as minhas violas. Preciso fazer mesmo. Aliás, vou até aproveitar pra fazer uma propaganda aqui. Dessa viola aqui. Que eu tô usando. Essa viola aqui. Eu encomendei com o Lúcio Jacó. O Lúcio, ele é um luthier de Minas Gerais. E é uma das melhores violas, assim, que eu já tive a oportunidade de tocar. Essa... Eu ainda vou fazer um vídeo dela mostrando exatamente... Falando sobre cada parte, né? A madeira. Ela tem até esse detalhe aqui, olha que bonito. Esse detalhe aqui, ele... Ele é muito importante porque impede, né? Que em vez de eu encostar o braço no tampo da viola, né? E isso atrapalharia um pouco o som, porque abafa um pouco. Então, tem esse encosto aqui. Não é encosto de espírito ruim, não. É encosto pro braço. De maneira que fique um som bem claro, né? Ela tem um som bem alto. Muito bem definido. Então, vale a pena aí. Quem estiver procurando aí uma viola pra escolher. Eu indico essa aqui. Do meu amigo Lúcio Jacó. Hoje não tem café, tô tomando água. Essa viola aqui é a mesma da Letícia Leal. Na verdade, eu conheci o Lúcio Jacó através de uma viola da Letícia. Eu fui pra Belo Horizonte e tive com a Letícia. A gente fez um som, bateu um papo. E ela me mostrou essa viola aqui. Viola realmente é top de linha. É o meu instrumento... Meu melhor instrumento hoje, assim. Tanto que eu uso ele só pra gravação. E nem coloco ela tanto na estrada, assim. Aquela hora que eu fiz a música... O Tocando em Frente... Vocês viram que eu fiz um arranjo diferente, né? Tem uma que eu faço também... Um arranjo diferente que é a... Do Renato Teixeira, Romaria. Eu também tenho feito ela diferente, assim, nos shows. Vou mostrar pra vocês. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira o geló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Desgazei, joguei Investi, desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Lildiane também Me diram aqui pra eu fazer Galega Galega é uma música que eu gravei no meu l D cidações Vou fazer uma série de música Já eu cito o grande de Manuel de Barros Vínicio de Moraes Só para não ficar avulso, vou tentar lembrar o momento que a citação da música quer. Tem um momento da música que é esse aqui. Não desacredite no amor, apenas ame diferente. Há que se inventar um jeito novo de viver. Aqui a citação do Manuel de Barros. Liberdade caça jeito, liberdade caça jeito. Frase do Manuel de Barros, grande poeta do Mato Grosso do Sul. E daí tem uma frase também, que é do Vinícius de Moraes, que é Fiel a sua lei de cada instante. Tem um poema dele em que ele diz, o coração dele é fiel a sua lei de cada instante. O Vinícius de Moraes era um mulherengo de mão cheia. Eu achei muito bonito isso, do fiel a sua lei de cada instante. Então bora lá, fazer a galega. Galega, antes que o dia amanheça, revelando a sua beleza, eu quero ser o teu cobertor. Que aqueça todos os sonhos guardados, dentro dos teus olhos claros, duas esferas de sol e calor. Pequena, fruto escolhido do acaso, a ferro e fogo marcado, dentro do meu coração. Entenda, quando se perde o juízo, todo calor é bem-vindo, sou trovador procurando a terceira margem do rio. Galega, antes que o dia amanheça, revelando a sua beleza, eu quero ser o teu cobertor. Que aqueça todos os sonhos guardados, dentro dos teus olhos claros, duas esferas de sol e calor. Pequena, pequena, fruto escolhido do acaso, a ferro e fogo marcado, dentro do meu coração. Entenda, quando se perde o juízo, todo calor é bem-vindo, sou trovador procurando a terceira margem do rio. Não desacredite no amor, apenas ame diferente, há que se inventar um jeito novo de viver, liberdade e caça-jeito. Fiel à sua lei de cada instante, solitário, viajante, como um rio no seu leito. Fiel à sua lei de cada instante, solitário, viajante. Fiel à sua lei de cada instante, solitário, viajante. Fiel à sua lei de cada instante, solitário, viajante. Segue sem olhar pra trás. Segue sem olhar pra trás. Fiel à sua lei de cada instante, solitário, viajante. Fiel à sua lei de cada instante, solitário, viajante. Então, agora é só água, só aguinha, café e só isso, cara. O que o Renato tá falando? Vendo os vídeos no YouTube, deu vontade de aprender a tocar viola, corri e comprar. Agora falta aprender. Pô, Renato, bora se inscrever no curso lá, violasemfronteiras.com.br e deixar um presente pra vocês também aí que querem aprender viola. Quem entrar hoje lá no site violasemfronteiras.com.br e usar o cupom WT2020 WT2020 Vai ter um descontarço lá, beleza? Não se esqueçam. WT2020 Tudo em caixa alta, beleza? Valeu, gente. Obrigado a cada um que ficou presente comigo aqui. A Fran, ou Fran, não sei, tá dizendo que quando ouviu pela primeira vez no programa da Mariângela Zan curtiu, que bacana. Gente, é o seguinte Tá dizendo aqui que eu tenho só 20 segundos mas amanhã eu pretendo fazer outra live pra vocês mandar um abraço aí ao Ângelo tá estudando corumbá, que bacana, cara. Também entre lá no curso violasemfronteiras.com.br e vai ser muito bacana, beleza? Obrigado a vocês Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.